Você que acompanha e procura uma história inspiradora, sintonizou na hora certa. Está começando o Educação! Minha convidada de hoje é a jornalista Vivian Avelar. Vivian, que prazer falar com você. Um prazer receber você aqui no Educação. Prazer é meu, Dani. Então vamos começar começando já, para não enrolar, porque a galera gosta de ir direto ao ponto. Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Eu queria que você me contasse qual a melhor lembrança que você tem da sua infância. Lembrança? Eu tenho tantas lembranças boas. Tive uma boa infância, mas lembrança gostosa. Eu lembro muito, mas muito, muito mesmo, quando eu acompanhava meu pai na coxinha, aos shows, nos estúdios, nos ensaios que ele fazia. E eu gostava muito, porque estava sempre metida entre os artistas, com pessoas interessantes, ouvindo música. Ele estava sempre engajado em algum projeto diferente. Seu pai é músico? Seu pai é músico? É músico, é músico, pianista também, arranjador, compositor. E já tocou com várias pessoas bacanas aí no Brasil. Está fora também. E eu tive essa infância bem gostosa, participando de eventos, de shows, acompanhando as coisas através da coxia. Então, isso para mim é uma coisa que eu carrego com muita riqueza, muita riqueza mesmo. Que delícia, que maravilha. Que já começo de vida, estando tão imersa na cultura. Isso é muito importante para a formação da gente. É, é, Dani. Eu tive essa sorte, na verdade, foi sorte. Pronto, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre colocaram, buscaram trazer a gente para a cultura, né? Trabalhar a nossa infância nesse meio, no meio cultural. Então, isso foi muito, foi muito importante. Para inspirar, né? Para trabalhar com a gente questões como... Humanas. De inspiração, sabe? E isso foi muito interessante, muito interessante mesmo. Tem memórias, assim, agradabilíssimas, né? Tem alguma que vem agora à sua cabeça que você queira contar? Shows do meu pai foram muitos, né? Mas, eu lembro que, pronto, às vezes, as coisas não ocorriam, né? Como um acordado, como que era, né? Era organizado. Então, teve uma vez que ele estava gravando, se eu não me engano, foi para... Acho que foi para um disco do Balão Mágico. Eu estava fazendo algum arranjo do Balão Mágico. Eu era pequenininha, devia ter uns seis aninhos de idade, cinco aninhos. Ah, eu ia morrer. Eu adorava o Balão Mágico. E eu lembro que eu estava ali acompanhando a gravação e, de repente, precisava, porque tinham dessas coisas, né? Precisava de alguma coisa, de um efeito, né? Que alguém fizesse imitar, assim, um animal, porque não tinha, naquela época, né? A capacidade de edição que nós temos hoje, sonoplastia, né? Não era a mesma coisa, né? Como a gente tem hoje, banco de dados, etc. Então, era tudo na raça, né? Então, se alguém tivesse que fazer uma voz de porco, né? Alguém fazia, né? Aquela... Aquele som de porco no meio da gravação, né? Eu levo pequenininha, assim, bem pequenininha, no estúdio. E aí, precisaram que gravasse um porco, alguma coisa nesse sentido. E eu gravei, me achei o máximo, né? Estava ali me achando superimportante, porque estava cantando. Não quer dizer, cantando nada, né? Estava ali participando do disco do Balão Mágico, que para mim foi assim. Então, quer dizer, que numa determinada música do Balão Mágico, você é o porquinho, é isso que você está dizendo? Eu sou porquinho. Eu tenho várias coisas. Sabe qual é o nome da música? Você lembra? Eu quero ouvir essa música hoje. Não lembro do nome dessa música. Mas teve uma outra história que eu lembro da música, que foi uma outra gravação ao estilo dessa, de uma cantora chamada Tatiana. E ela tinha sido dos Abelhudos, se eu não me engano. E o nome da música era Meu Vizinho Nervosinho. Essa eu estou lembrada. Porque eu fazia uma voz inicial, uma narração de um menino pedindo um contrafilé no restaurante. E chateado, porque não tinha contrafilé, ele queria contrafilé. Alguma coisa nesse sentido. E essa é assim. Que máximo. Não, mas a gente, a criança paga mico, né, cara? Nem vou contar os meus aqui, porque hoje é dia de você falar. Ah, o mico é meu, né? Imagina, quando a gente pode fugir de falar de um mico, a gente não foge. Brincadeira. Qual a maior lição de vida que você aprendeu naquela época? Olha, nessa época, eu acho que... Não sei se eu cheguei a ter algum aprendizado, né? Assim, no sentido que a gente tem hoje em dia, né? Daquilo que está incorporado à nossa experiência. E a gente ter também essa racionalidade, né? Desse aprendizado na época. Mas, certamente, essa vivência com meu pai no estúdio, nos shows, né? Me fez ter... Me fez querer explorar a vida. Então, eu sempre tive muito desejo pela vida, sempre tive muito gosto pela descoberta, por conhecer lugares, fazer coisas diferentes, coisas que me desafiassem, né? E eu acho que vem muito daí. Vem também dessa exposição, que era uma exposição saudável, né? Uma exposição dentro de uma coisa de brincadeira, de estar com o pai, com a família, né? Dentro daquele círculo, né? De pessoas. E eu acho que esse desejo começa daí, sabe? Esse desejo de querer explorar, de gostar de me aventurar. Eu acho que esse, de repente, foi o grande aprendizado da época. Você acha que foi isso que te impulsionou a ser jornalista? A curiosidade, a vontade de estar em vários lugares, os desafios. Muitas vezes, os improvisos, vamos dizer assim, numa situação de muita pressão. Porque você está falando aí, ah, não tinha quem fizesse o porquinho, eu fiz o porquinho. E aí, numa outra, já era uma criança pedindo um prato de comida. Você acha que isso te agregou na tua profissão? Agregou, agregou, agregou até pelo seguinte, não só pela questão da descoberta, pelo desejo da descoberta, da curiosidade, né? Que todo jornalista tem, né? Todos nós temos. Mas também me deixou mais, certamente me deixou mais tranquila, né? Com o outro, na relação com o outro, né? Na maneira como me colocava. Então, era como se praticamente, desde muito cedo, eu tivesse experienciado pequenos palcos, né? E isso tivesse facilitado a minha comunicação e a minha interação com o outro, né? Seja ele quem fosse, seja, de repente, o português da padaria, ou então uma grande pessoa, né? Um grande cantor, né? Algum grande músico, né? No Brasil. Então, certamente... Estar com vários tipos de pessoa. É, e saber transitar, né? Porque a gente também tem que saber transitar no meio, né? Porque tem matérias que a gente vai cobrir e que são matérias, digamos, que são mais comportamentais. Então, são matérias dedicadas à cidade. Alguma coisa que a gente tenha, às vezes, a gente vai, pronto, interagir com algum órgão público, né? Então, são formas que a gente trabalha, são maneiras que a gente trabalha, né? De abordagem. De abordagem, né? E de também reconhecer no outro aquilo que ele pode também trazer para a gente, né? Ter esse olhar para o outro, né? Quantas lições de vida aí nessa história, hein? E como é que era na escola? Na escola? Na escola... Na escola eu era exibida. Eu era bem exibida. Filha de músico, né, meu bem? Você acha que tinha alguma coisa a ver? Também, né? Eu acho que não foi só isso, mas eu gostava. Eu gostava de participar, por exemplo, tudo que fosse evento da escola, se tivesse teatro de fim de ano, peça de fim de ano, apresentação gincana, eu estava metida em tudo, eu estava sempre metida em tudo, né? Angariação de fundos, enfim. Eu estava sempre em todas elas, né? Eu gostava de estar agitando, de estar em movimento. Praticamente, eu gostava de estar em movimento, né? E isso faz sentido porque você vem de uma infância das pessoas serem extrovertidas, comunicativas. Então, assim, acho que a tua opção pela comunicação social também tem muito a ver com isso e vem desde a escola, pelo que você está dizendo. É, vem desde lá de trás, vem desde lá de trás. E a comunicação também sempre fez parte da minha vida. Inicialmente, eu não tinha ela como uma profissão, né? Pronto, eu passei por milhões de escolhas, né? Pensei em fazer antropologia, sociologia, tudo que tivesse logia ao final, eu estava interessada, né? E comunicação foi como... Eu tinha muito gosto pela escrita, gostava muito de escrever, tanto que fui para o jornalismo impresso. E gostava também de me experimentar através da palavra. É, basicamente, é isso. Gostava de me experimentar e de organizar as minhas emoções pelas palavras. Então, a comunicação, o jornalismo vem muito por conta disso também, né? Não só pela... Que bacana! Pelo exercício da comunicação, mas também pela coisa da palavra, pelo amor à palavra. Pelo cuidado com a palavra, pelo carinho com a palavra. Agora, você falou uma coisa bem interessante. E quando você está num momento de desespero na sua vida, hoje, ou enfim, você recorre a isso, recorre a essa estratégia, vamos dizer assim, de escrever para organizar o teu pensamento e, de repente, se autorregular por meio da escrita? Sim, sim, eu faço isso. Especialmente, porque quando a gente escreve, primeiro que a gente está ali num processo de ebulição, né? Quando você faz essa escrita para você, né? Por conta de você, né? Você está ali num processo de ebulição. Então, quando você começa a colocar aquilo no papel, você começa a concretizar aquelas palavras, é quase como se fosse uma análise, né? Você vai se vendo, é como se olhar... É como olhar no espelho. Você vai se lendo e se vendo nas palavras, né? Que também é o próprio espelho, né? Então, é uma forma que eu tenho, por exemplo, de organizar meus pensamentos, de entender a emoção correta que eu estou sentindo naquele momento, se de repente tem alguma questão de escape por ali, ou se, através de uma palavra ou outra, eu começo a perceber que tem coisas mais de trás ou estão linkadas com alguma outra questão e que por isso eu estou sentindo aquela emoção. Então, é uma boa... Para mim... Isso dá um alívio. Dá um alívio. Dá um alívio. É como dar uma extravasada também, desabafar, é um desabafo, eu acho. É um desabafo. É um desabafo, é. É um desabafo. É o se... É o... Pronto, é o se exercer, né? Praticamente em pleno, porque você, no processo da escrita, num primeiro momento, você está apenas se exercendo, vivendo, né? Experienciando aquilo ali, aquela emoção, aquele pensamento, aquele sentimento e depois é que a gente vai organizar, né? O texto propriamente dito. E na edição é que eu gosto também de reorganizar, fazer esse trabalho terapêutico praticamente, né? Agora, ainda falando da fase escolar, qual o grande ensinamento que você aprendeu no colégio e que o professor te inspirou? E que professor foi esse? Ou professora? Eu tive bons professores. Eu tenho carinho por muitos, muitos deles. Mas eu lembro de um professor que eu tinha de história, o Silvio. Ele era uma pessoa, assim, maravilhosa. E ele tinha uma coisa muito interessante, porque a história deixava... Com ele, a história deixava de ser uma coisa muito subjetiva. Ele trazia aquele enredo para algo mais concreto. Então, eu lembro que teve uma vez... Ele estava ensinando o período da ditadura no Brasil. E ele fez um exercício muito interessante, que ele dividiu a turma, no caso, em promotoria, júri e defesa. Cada grupo foi se posicionando. E a gente teve que fazer um trabalho imenso de pesquisa e de entrevista com as pessoas para defender a nossa posição em sala de aula. Independente de qual fosse, porque ali estávamos todos, né? Vivenciando todas as partes. Quanto a defesa, quanto o júri, quanto a promotoria. E ele diz... Isso é uma delícia, isso é uma delícia. Nada como você experienciar o aprendizado. Uma coisa é você ler no quadro, ler um livro. Outra coisa é você ter uma experiência com aquele aprendizado. É realmente coisa que a gente nunca esquece. Porque fica, né, Dani? Fica com a gente, né? São coisas que... No que você pratica, no que você exercita, aquilo deixa de ser uma coisa subjetiva. Algo sobre um diferente... Porque quando a gente é criança, quando a gente está estudando história, né? Tudo é muito longe, é tudo muito fora da nossa realidade. Né? Não faz parte do nosso presente. Nosso presente... Outra época. É diversão, é brincar, é se divertir, é encontrar amigos, é ao cinema, né? As nossas prioridades também organizam a outra realidade ao nosso redor. Então, quando a gente estuda algum tema na escola, aquilo ali é algo sempre muito distante, né? Então, quando o professor traz isso para perto, traz isso, de uma certa forma, para a nossa realidade, para a realidade do aluno, né? O aprendizado fica, né? A pessoa retém, o aluno retém. E eu acho que também tem uma coisa de expressão corporal. Eu lembro de um professor de literatura, para ensinar para a gente antítese, né? E aí ele cantava sempre músicas do Lulu Santos. Aí eu lembro dele falando assim, Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Cara, isso nunca saiu da minha cabeça, assim, sabe? Muito embora eu já soubesse o que significava, mas foi marcante. E eu lembro de uma outra professora que queria ensinar a diferença entre retificar e ratificar. Aí ela ficava no quadro com a mão. Retificar e ratificar. E aí ficava dando os sinônimos e falava. Uma coisa que, assim, eu nunca esqueci, que realmente, quando falam para você, você não esquece. É, fotografa. Aí ela botou ali no quadro e falou, fotografa. Claro, no sentido metafórico. E a gente, eu nunca esqueci, e acho que meus colegas de turma também não. Agora vamos lembrar, assim, também dos desafios, né, Vi? Posso te amar de Vi, obviamente, né? Claro, claro. Eu já entrei no Dani, eu já entrei no Dani. Não consigo. Qual a pior lembrança da sua infância? Bom, a pior foi a enchente que aconteceu em 96, no Rio de Janeiro. O Rio sofreu com uma chuva muito brava, uma chuva muito forte, em fevereiro. E eu lembro, eu morava em Jacarepaguá, né, com a minha mãe, numa casa ali, no Anil. E, pronto, a casa encheu. Encheu até que, mais ou menos, na altura do meu pescoço. Eu lembro que ela estava enchendo, assim, devagar e, de repente, estourou o muro da lateral e encheu mesmo por completo. Eu tinha ido ao quarto da minha mãe para levantar as coisas dela, levantar o chão, tentar salvar alguma coisa, e fiquei presa dentro do quarto. Nisso, eu lembro que eu tentei abrir a porta, mas a força da água era tamanha, né, que não deixava eu abrir a porta do quarto para que eu voltasse pela sala e fosse para fora da casa. Então, eu lembro que no quarto dela tinha uma porta-balcão, aquelas portas de madeira de veneziana, né, eu consegui abrir, empenar, assim, um pouco, né, contra a força da água e sair pela fresta. Quando eu saí, eu fui saindo pela lateral da casa, que tinha um corredor grande que ia até o portão lá na frente. E nessa, veio, a água era tão forte que eu fui levada até o portão, né, até o portão principal da casa. E eu lembro que ali... Quem é que estava em casa? Estava eu, meu irmão, e a filha do meu padrasto, né, do padrasto, do segundo marido da minha mãe, né, na época. Então, basicamente, eram os três crianças. Eu devia ter uns 15 para 16, meu irmão 13, e a filha dele, Cristina, se não me engano, ela devia ter ali para uns 11, 10, 11 anos. Eu fico imaginando também, dentro disso, não sei se passou isso pela sua cabeça, daquela responsabilidade de ser a mais velha e de estar numa situação sem conseguir se salvar, vamos dizer assim, e, portanto, sem conseguir salvar os outros, né? É, foi, foi. Porque, ainda quando eu estava no quarto da minha mãe, por exemplo, um meu irmão preocupado comigo batia na porta, ele dizia, irmã, vem, 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 estou aqui te esperando, vem. Eu falei, não, não, Eric, vai lá para frente, fica lá na frente de você com a Cristina, que eu vou dar um jeito, eu vou sair. Ele, não, não, vem, vem, eu disse, não consigo sair agora, vai lá para frente, que eu já estou a caminho. Eu só pensava que eu queria colocá-los de uma maneira segura, e aí, naquele quadro, era realmente próximo ao portão, que eles teriam alguma maneira de se segurar no portão, que eu lembro que era um portão de ferro, né? Ali, mais ou menos, estariam um pouco seguros, né? Mas, e depois eu consegui sair pela lateral da casa, mas foi, 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 foi punk, foi punk mesmo. Foi punk, muito. Encheu muito, eu ainda caí no boeiro, eu fui para a casa de um amigo que morava na rua, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, a casa dele tem dois andares, então, eu vou para lá, de qualquer maneira, pelo menos eu tenho como ficar no segundo andar, já que a minha casa era terra, né? E aí, fui caminhando, caí dentro de um boeiro, e, mas pronto, consegui chegar à casa desse amigo, pernoitamos por lá, e no dia seguinte, só para você ter uma ideia, a gente, quando foi andar pela rua, a minha cabeça encostava na copa das árvores da rua. Caramba! Tem um carro em cima de copa de árvores. Tem um deslizamento ali, uma tragédia muito pior. Ali, teve, teve casas que foram completamente derrubadas, a minha não foi, mas nem sei como, para ser sincera, nem sei como, mas tiveram casos no chão. Eu imagino que essa tragédia tenha provocado em você alguns medos, sei lá, por exemplo, de chuva, de trovoada, e eu queria te perguntar se isso realmente ocorreu e se você conseguiu superar isso. Ah, sim. Sim, eu durante muito tempo tive problemas com chuva, eu não gostava de ouvir chuva, não dar uma chuva sozinha, não aquela chuva leve, mas chuva com trovoada, aquela chuva que parece que está vindo de um grande temporal. Durante um tempo eu fiquei, eu ficava tensa, eu tinha muito medo disso, e foi complicado, porque, claro, é um choque para quem passa pela questão, para quem passa por essa experiência, é um choque muito grande, e do nada você se vê desconectado da realidade. Então, eu lembro que logo no dia seguinte eu tentei contactar algumas amigas minhas e falei, olha, minha casa, não tem nada, minha casa está cheia de lama, está cheia de água, encheu tudo aqui, e algumas amigas minhas disseram assim também, não, aqui também encheu, Vivian, chegou água até a porta de casa. Aí eu pensava assim, poxa, mas aqui na minha casa encheu muito. Eu fiquei dentro. Nem se compara. É, mas pronto, e aí ali eu comecei a aprender também que, claro, primeiro que a gente não experiencia as coisas da mesma forma, né, e segundo que a nossa dor é apenas a nossa dor, né, não dá para esperar do outro algum entendimento sobre esse, sobre essa experiência, esse sofrimento, que maturidade. Porque a realidade é distante. É muito distante, é uma realidade muito distante. E na sequência disso, eu acabei desenvolvendo a epilepsia, né, eu comecei a ter crises convulsivas, exatamente uma semana depois dessa enchente. Eu comecei a ter as crises e pronto, fui diagnosticada com epilepsia. Mas, está tudo bem. Enfim, todo mundo passa, tem seus corres, suas coisas, seus obstáculos. Todo mundo, todo mundo, Dani. Como é que você foi resolvendo isso dentro de você, assim, esse medo, por exemplo, de temporal, de trovoadas, como é que você foi? Ou você não conseguiu resolver até hoje? Não, conseguia, conseguia. Acabou que, eu cheguei ao entendimento que o que mais me impactou naquela situação foi estar sozinha, né, e foi a questão da própria perda, né, de repente eu tinha uma casa e de repente não tinha mais, né, então, o não ter uma casa é não ter nada daquilo que era uma referência na minha vida. Eu não tinha meus livros, eu não tinha meus CDs, não tinha minhas cartas, não tinha meus, meus, meus pôsteres, assim, de gatinhos, meus crushes. Tudo que é tão romântico, tudo que é tão romântico quando a gente tem 15 anos. Né, meus diários, né, meus escritos, roupa, então, de repente, tudo se foi, né, e não só o que era meu, né, mas aquilo também que era da minha mãe, o que compunha a casa e que fazia minha referência, né, então, da noite para o dia eu fiquei sem referência, eu acho que foi isso, mais do que a chuva que ficou, que foi mais impactante, que foi mais doloroso, né, na verdade, e que eu tive que trabalhar durante um tempo para resolver. Sim, sim. Agora, você acha que isso tem a ver com o fato de você, você dizia muito no passado, eu não gosto de me mudar, eu não quero algo que realmente eu não gosto, você acha que tem uma referência com essa situação da infância? Tem, tem, tem toda referência, tem toda referência, até porque meus pais separaram, eu era muito nova, devia ter uns 5 para 6 anos, né, desde então, meu pai já morou em várias casas, minha mãe também já morou em várias casas, eu já morei algum tempo com ela, algum tempo com ele, né, fui dividindo ao longo da vida, mas foi só depois da enchente, né, que essa questão, esse medo da perda ficou, né, por conta dessa, da falta de referência. E, mas de uma certa maneira, eu consegui, eu consegui trabalhar isso bem. Eu tenho uma coisa comigo, que quando alguma coisa acontece, é muito complicada, ou é difícil, é muito dolorosa, eu, eu acho que eu, eu, eu coloco toda a perda da minha força em mim, né, então, é, a primeira coisa, eu sou muito reativa, eu quero dar um passo à frente, e eu quero resolver, até porque, você quer lutar, você quer, eu quero, eu não quero ficar com aquele incômodo, com aquela dor comigo, eu não gosto disso, então, eu procuro um jeito de ultrapassar a questão, né, e nesse sentido, eu acho que, de uma certa maneira, eu acabei fazendo isso com a minha vida, né, seja, nos trabalhos que eu tive, seja, nas casas que eu tive, porque depois, aos 21 anos, eu casei, e eu lembro que, ali também foi um choque, né, esse momento, um outro momento de transição, né, que eu saí da casa dos pais, né, para casar, e etc, e eu lembro que, inicialmente, a casa, então, a gente saiu de, a gente foi para um apartamento pequeno, claro, né, começo, para aquele apartamento é minúsculo, e eu trouxe algumas coisas da casa do meu pai, então, o apartamento era muito pequeno, mas muito pequeno, pense algo pequeno mesmo, né, e tinha muitas coisas, então, as caixas ficavam até o teto, e eu entrava no apartamento, sentia aquela coisa assim, me sentia sufocada, então, enquanto o Moa, né, o meu parceiro, não chegava em casa, né, eu ia para o mercado, para, sei lá, eu ia ver preço de queijo, eu ia, enfim, eu inventava alguma história, né, para não ficar naquela casa, mas, claramente, eu linkei também isso, com esse meu processo, e depois, ao longo do tempo, ao longo do meu casamento com Moa, a gente meio que foi experienciando novos lugares, novas casas, e novos momentos, então, a partir dali, eu já tive inúmeros endereços, né, pronto, depois saí do que a gente lida. é sobre isso que eu quero falar, você tinha essa questão com, você tinha essa questão da mudança, e, muito menos de estado, né, mudar de estado, meu Deus do céu, mudar para um bairro diferente, já era complicado, mudar de estado, e, de repente, aconteceu um clique, você deu uma virada de chave, que eu queria muito que você falasse a respeito disso, para inspirar esse público maravilhoso, que está assistindo a gente, o que que aconteceu para você dar essa virada de chave na sua vida, e largar esse trauma, vamos dizer assim? Basicamente é a vida, né, porque a vida, ela acaba sempre trazendo para a gente novos desafios, às vezes a gente não faz essa conexão com aquilo que passou, né, com aquela outra experiência do passado, mas, se a gente fica atento, se a gente começa a ter mais atenção aí, ou se a gente vai vendo, o que a vida está trazendo, é uma espécie de, de um exercício, né, para você ir melhorando, né, e melhorando ao longo da vida mesmo, né, e tendo melhores experiências, então, eu lembro de uma época que estava muito, muito complicado no Rio de Janeiro, eu estava formada, mas não conseguia trabalho, e eu tinha, lógico, difícil. É, o começo é sempre um tapa, né, e, então, a gente estava, a gente estava bem, bem ruizinho de grana, bem, sabe, ainda patinando, organizando essa coisa do, do conjunto, né, do A2, da vida A2, né, do querer, né, A2, né, então, eu lembro que, ele recebeu um convite para o irmão, para trabalhar em São Paulo, e eu pensei, poxa, São Paulo, não, São Paulo, mas São Paulo não tem praia, para mim, no Rio de Janeiro, São Paulo não tinha praia alguma, São Paulo era aquela imagem, que a gente assiste na televisão, Selva de Pedra, Selva de Pedra, e eu falei, mas não tem praia, não tem árvore, as coisas mais absurdas, foram me passando pela cabeça, né, eu tinha medo de, 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 de não ter lugares, locais, que pudesse tomar o meu café, encontrar com amigos, tomar um café, né, mas fui, fui, fui na mesma, falei, bom, aqui também não tá, não tá, não tá acontecendo, vamos começar então um novo capítulo, né, vamos ver como é que é, né, vamos ver o que São Paulo traz, e foi ótimo, foi maravilhoso, São Paulo eu tenho memórias, assim, maravilhosas, maravilhosas, fiz grandes amigos, foi um pouquinho difícil no início, né, o paulista não, não ajuda inicialmente, né, mas ele... Aquela coisa do carioca, né, o carioca tem com o paulista, paulistano, é, a gente tem, assim, cariocas e paulistas, né, a gente alimenta às vezes algumas, algumas retóricas que são bobas, né, e que na verdade, é, 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 dá um tempo pro outro também, né, se conhecer e a gente conhecer, né, ter, avançar na atividade, e eu, eu ganhei, assim, amigos maravilhosos em São Paulo, são amigos, assim, que eu carrego até hoje, né, fiquei lá sete anos, mas até hoje estão todos comigo, né, tem um carinho imenso. Que delícia, que delícia. E aí, de repente, você vai, muda de novo essa chave, e vai pra Salvador. Como é que isso aconteceu na sua vida, de mudar, assim, a cultura completamente diferente, a forma de falar, de se comunicar, de enxergar a vida, como é que foi essa mudança pra você? Olha, depois de um tempo em São Paulo, em São Paulo também eu entrei na carreira, consegui realmente, né, entrar na carreira, me fixar, crescer, né, passei por jornal, passei por revista, depois fui pra assessoria de imprensa, que foi onde eu me encontrei, né, e trabalhei mais de dez anos na área, mas chegou um determinado momento que São Paulo já tava, já tava, como é que eu diria isso? Não tava bastando, pronto, essa seria a palavra, né, não tava bastando, eu queria mais. Acabou o ciclo ali? Acabou o ciclo, eu brinco, por exemplo, que a minha vida é de ciclos, eu tenho ciclos na minha vida, eu não tenho, é isso, eu tive um ciclo no Rio de Janeiro, um ciclo em São Paulo, um ciclo em Salvador, então, minha vida é meio que regida por esses ciclos, engraçado, porque meio que, tem tempos mais ou menos assim que batem, sabe? entre sete, cinco anos, mais ou menos ali, eu tô entrando num outro movimento de mudança, né, então, eu tinha, eu nunca tinha ido a Salvador, fui conhecer, fui conhecer a cidade, meu marido é de lá, né, Ah, que lugar lindo, maravilhoso, apaixonada, eu sou devota, devota de Salvador, devota, muito bom, muito bom, então, fui conhecer a cidade, fui conhecer, né, também, pronto, eu queria também ter, como eu não conhecia, eu queria também ter aquele, a fotografia, né, o registro, né, a identidade, né, do meu companheiro, onde ele nasceu, né, qual foi a praia que ele foi, né, o que ele fazia enquanto criança, por onde ele percorria, quais eram as ruas, né, me fazia falta, né, não ter isso enquadrado na minha vida, por exemplo, mas me apaixonei por Salvador, fiquei encantada, mas fiquei encantada mesmo, a liberdade do povo baiano, a maneira leve como eles levam a vida, a partilha, né, o baiano tem muito essa questão com a partilha, a partilha do alimento, da casa, do, e isso ocorre também muito em volta da mesa, que é uma coisa que eu percebo que acontece muito aqui também em Portugal, essa coisa da mesa, do estar à mesa e do partilhar, né, então eu fiquei apaixonada. aqui é muito cada um no seu quarto com tablet ou trabalhando de alguma forma e comendo ao mesmo tempo, que é péssimo por sinal. É, a gente perde, né, a gente vai perdendo esse contato, né, com o outro, né, e não só o contato também, né, essa, pronto, essa oportunidade de aprendizado, né, porque o que a gente está fazendo aqui, esse papo, é sempre uma chance de um novo aprendizado, né. Sim, você tem falado coisas, que eu nem te perguntei, ah, como você faz para isso, o que você aprendeu com isso, porque você já responde quando você está conversando comigo. Agora, uma coisa que eu observei, que eu não sei se você vai concordar, porque é só o que me parece, é que esse trauma da infância também te trouxe uma força muito grande, porque ao mesmo tempo que você se sentia responsável por ser a mais velha ali, queria salvar a sua vida, estava preocupada com uma série de coisas, você foi lá, você lutou, você não ficou gritando em cima da cama. E quando você me disse depois, em outra pergunta que eu te fiz, que você falou, Dani, eu tenho um problema, eu tento enfrentar, eu vou, é como se você dissesse para mim, olha, eu sinto a dor, mas eu não fico no sofrimento, eu entendi isso. E acho que teve esse aspecto também, vamos dizer se a gente pode chamar de positivo, é positivo pela consequência, mas não pela origem, de você ser essa pessoa, de se desafiar, e de ir melhorando, e de ir, enfim, acabando com os obstáculos que vêm pela sua frente. Eu estou certa? Está certa, está certa. Eu carrego muito disso, eu passei por muitas coisas, porque também teve enchente, no meu segundo ano de casamento com Moa, pronto, teve um incêndio na minha casa, então primeiro eu perdi uma casa com água, depois eu perdi uma casa com fogo, os dois polos. Que louco isso, não é? E a questão é que realmente, eu acho que a gente tem que, todos nós, eu acredito que todos nós temos uma força imensa dentro da gente, e às vezes a gente está sempre, a gente está atento ao outro, ou a gente busca no outro, uma forma, como se diz, é como se a gente não acreditasse na gente, que a gente fosse capaz, a gente mira o outro, a outra pessoa faz, a outra pessoa acontece, como ela faz, que bacana, a gente elogia, a gente quer até aprender, mas a gente nunca, é como se a gente não colocasse o foco na gente, e não acreditasse na nossa própria força, né? Então, eu, 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 não, eu não, eu não gosto desse movimento, né? Porque, essa coisa do estar, do estar, do me sentir mal, do me sentir, na verdade, como é que eu diria isso? Eu não gosto de estar regida por alguma vontade alheia que não a minha. Perfeito. É basicamente isso. Perfeito. Então, alguma coisa externa acontece, pode ser a pior coisa que seja, né? Eu busco uma forma de, de, não, não só enfrentar, né? Mas, entender o que aquilo ali está se apresentando para mim, e buscar, é, e buscar, é, ajuda, e ajuda comigo, né? Em mim, como eu vou dar um próximo passo, para sair daquela situação, para sair daquele momento de sofrimento, daquele momento de dor, como eu posso transformar isso em alguma coisa positiva, né? Então, tem sido basicamente um monte, assim, na minha vida, em muitas, em muitas questões, em muitos momentos que eu passei, muitos momentos de dificuldade, a coisa aconteceu, eu falei, bom, ok, então, é isso, aconteceu, está doendo, está doendo para caramba, né? Porque às vezes dói, Então, você se permite chorar, que era a minha próxima pergunta. Claro, eu choro tudo o que eu preciso, choro tudo o que eu preciso, aliás, a gente precisa lavar, né? Primeiro, precisa dar uma limpada, né? Para depois, poder se reorganizar, e avançar, né? Então, eu choro, me lavo, né? Me permito todas as emoções, seja ela dor, raiva, tristeza, tudo, não, 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 também não gosto de classificar aquilo que eu estou sentindo, ah, eu senti raiva ruim, não, se eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo raiva, aquilo ali está existindo por algum motivo, então, vamos buscar saber por que disso daí, né? Depois vem a pessoa madura, a Vivian madura, para observar tudo isso, e sobre a raiva, sobre os sentimentos, eu tenho, assim, a sensação, a sensação não, eu tenho a certeza, porque eu já vivenciei isso, da raiva, não me levar para o lugar da vingança, mas me levar para o lugar, pô, agora eu vou, agora é uma questão de honra, agora eu vou lá, eu vou fazer esse negócio até o final, ah, eu recebi uma apunhalada, por exemplo, não, então, beleza, recebi, mas vamos lá, até o final, essa pessoa vai encontrar o caminho dela, que ela merece, e eu vou encontrar uma outra forma, de driblar essa apunhalada que eu tomei, e vou melhorar, e vou ser mais forte ainda, mas também choro horrores, isso, manteiga derretida, existe tudo isso, mas eu acho que a raiva, ela é muito assim, estigmatizada, no sentido de, ah, é um sentimento ruim, é um sentimento ruim, não, é um sentimento forte, que você pode usar, tanto para o lado ruim, quanto para o lado bom, de melhorar, de ver outros caminhos, de abrir seus olhos, você concorda, Vi? Eu acho que é exatamente isso, Dani, eu acho que nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele é ruim, porque se a gente sente, faz parte do ser humano, né, de alguma maneira mais bonita, acho que o Freud já dizia isso, de uma maneira mais organizada, e mais, e melhor pensada, mas, grosso modo, se faz parte da gente, é do ser humano, né, então, algumas emoções, eu percebo isso, que ao longo do tempo, a gente vem vivenciando, algumas, algumas formas de ver, a vida, né, eu brinco, que é uma positividade, meio tóxica, né, essa coisa do, não, porque tem que estar tudo bem, sempre, tem que estar tudo maravilhoso, sempre, não, as coisas não estão bem, sempre, não são maravilhosas, sempre, às vezes, dá uma M maior, né, a gente está um caco, às vezes, a gente não consegue se olhar no espelho, está muito triste, ou está com uma raiva muito grande, e nada disso é ruim, tudo depende do, é humano, é humano, em primeiro lugar é humano, e depois, como você vai acolher esse sentimento, né, porque você pode estar, por exemplo, na raiva, né, que a gente estava conversando sobre a raiva, por exemplo, uma apunhalada, né, que foi o que você colocou, a gente pode ficar nesse movimento da vingança, né, muita gente entra na questão da vingança, mas a raiva, ela também é extremamente interessante para te impulsionar a coisas bacanas, né, te impulsionar a novos movimentos, a se desafiar, a vivenciar coisas diferentes, bom, peraí, você está com raiva, não, agora, como você falou, agora você vai ver, agora eu vou cuidar de mim, eu vou avançar, eu vou, eu vou fechar aqui com tudo, né, e o outro que seja, o outro que fique, e etc e tal, então tem esse lado bacana da raiva, né, ela te leva para frente, assim como o medo também, o medo pode ser extremamente importante, para que você esteja alerta com alguma situação de perigo, né, como pode ser também um medo paralisante, aí não é bacana, né, o medo paralisante não é legal, mas... O medo que é preventivo, né, olha, não vou subir ali, eu não vou entrar no mar, porque está aqui uma bandeira vermelha dizendo para não entrar, e aquele medo de, ai, não vou entrar no mar nunca, porque tem onda, não vou nem botar o meu pé aqui, porque pode vir uma tsunami a qualquer momento, são medos completamente diferentes. Completamente diferentes, e... nesse medo que te paralisa, a gente acaba perdendo experiência de vida, né, a gente perde oportunidade de ter sensações, ponto, maravilhosas, porque um banho de mar, né, mergulhar, uma água gostosa, lava a alma, né, é igual a chorar, quando a gente se livra do medo, é muito bom, eu estou me livrando do medo de altura, graças a Deus, isso é muito bom, isso é libertador. Que maravilha. Agora, é, estou, estou, aos poucos, aos poucos, a gente vai de metro em metro. É, mas não é bom fazer esse exercício, assim, é, por exemplo, eu tenho medo de altura, né, então, hoje, é, vou buscar de repente, naquele rooftop, naquele telhado, né, vou tomar um drink lá em cima, para ver como é que eu me sinto, né. Chegar mais à beira da varanda, ou da janela. E aí, no que consegue, caramba, vem aquela, assim, putz, consegui, né, que bacana isso, cara, né, eu sou, eu sou fera, né. Por isso que esse programa é tão especial, porque, além dele trazer as lições de vida que os convidados querem compartilhar com o público, ele traz também essa, essa percepção de que cada um enxerga a vida de um jeito, cada um sente a vida de um jeito, e isso é tão importante, principalmente quando a gente está triste, a gente vê uma pessoa feliz e fala assim, puxa vida, tem outro jeito de olhar para isso. De repente, uma pessoa que está passando até pelo mesmo problema, um problema parecido com o seu, e fala, puxa vida, é, como essa pessoa está lidando com isso, como eu estou lidando com isso, então eu tenho a capacidade de, claro que é um trabalho de ressignificação, não é de uma hora para outra, mas é importante à medida que a gente vai abrindo a consciência, a gente trazendo isso e se modificando e evoluindo. Vivian, a gente só tem mais cinco minutinhos ou três minutinhos de programa, mas eu queria te fazer duas perguntas, então eu vou fazer logo duas de uma vez. frase que você leva para a vida e sua adaptação em Portugal, o que você tem a dizer de Portugal? Porque os brasileiros todos, ah, quero morar em Portugal, quero morar, muitos foram morar em Portugal, então assim, frase que você leva para a vida, e já pode emendar sua experiência em Portugal, de uma forma bem reduzida, mas bem supra-sumo, bem rica. Bem reduzida, agora você entregou de vez. E supra-sumo, e supra-sumo. A frase que eu levo para a vida não é uma frase, é uma palavra, é uma palavra que de formas diferentes, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre repetiram para mim, que era retidão. Então, isso ficou muito marcado na minha vida, e eu busco ter, sempre busquei ter muito, ser muito correta, muito ética com quem está ao meu redor, e comigo também, e comigo também. Para poder ser com os outros. Para poder ser com os outros, a gente tem que primeiro cuidar da gente. Agora vamos falar de Portugal. Portugal, 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 pronto, também foi uma outra, foi uma decisão também, tanto quanto rápida, em dois meses eu preparei a mudança e vim para cá, foi mais ou menos assim. Cheguei aqui em março de 2017, e desde que cheguei de fato, estão chegando muitos brasileiros. Agora, nesse último ano, depois do alívio das restrições, agora no início do ano, no começo da primavera aqui em Portugal, tem chegado bastante, bastante brasileiro. E eu adoro, eu adoro isso aqui, adoro Portugal, porque é uma terra muito acolhedora, é uma terra que também, a gente, eu acho que é muito importante conhecer, porque a gente acaba compreendendo de onde a gente vem. Muito importante, conhecer as nossas raízes, de alguma forma, porque o Brasil é uma mistura, e parte dessa mistura vem daí. Vem daqui, e muita, a gente, como é que eu diria isso? A gente tem uma relação com Portugal e com os portugueses, um tanto acadêmica e distante, né? A gente não... É engraçado, porque eles consomem muito mais da nossa cultura do que a gente consome a cultura deles, né? Então, Portugal fica aquela coisa muito distante, e quando a gente chega, quando a gente conhece Portugal, a gente vai percebendo que há milhares de coisas que fazem muito sentido, né? A gente vai entendendo um pouquinho da gente, entende de onde vem o sotaque. Por exemplo, o chiado do carioca, né? Quando o carioca fala com aquele S, né? Mais puxadinho, é muito português isso, né? Eles falam bastante chiado, eles falam pichina, por exemplo, crecher, é fogo. Pichina é ótimo. Pichina. Pichina não consigo replicar, mas eu não falo pichina aqui, mas... Mas a gente vai percebendo de onde vêm as coisas, né? De onde vem a nossa referência, né? Cultural. Burocracia também, tem um lado ruim, né? A burocracia. E também, além disso, como as culturas, né? São próximas, claro, a gente se sente acolhido, né? Então, não há um distanciamento tão grande, por exemplo, nas questões gastronômicas, né? Ah, me fala. A comida que se come aqui é algo muito parecido, né? Com o que se come no Brasil. Você encontra ingredientes aqui pra fazer, pronto, qualquer prato típico brasileiro, né? Desde um vatapá até uma tapioca, o que você quiser, né? Outro dia, eu fiquei feliz da vida, que eu dava no Instagram, eu dava uma olhada e descobri um brasileiro que tá ali mais ou menos em Cascais, vendendo água de coco. Gente, eu fiquei tão feliz, é que me trouxe tanta felicidade. Eu já encontrei a Gé aqui, eu já encontrei batapá, minha carne de sol, feijoada, agora água de coco... Para que eu tô ficando com fome. Água de coco tava faltando. Mas é isso, tem esse acolhimento, né? E a proximidade do mar, as temperaturas são mais amenas, né? O frio também. Comparado com o resto da Europa. Comparado com o norte da Europa. Vivi, eu queria te agradecer muito. Eu tô super estourada no tempo, mas a gente podia ficar conversando horas e horas e horas. E a gente sabe disso. Foi um prazer, um prazer imenso receber. Você que ouvi tudo o que você tinha pra dizer pra mim, pro meu público. Então, eu só tenho a te agradecer mesmo. Até porque a gente sabe que existe uma diferença aí difuso. Você tem tua vida aí. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Adorei a oportunidade. Tava ansiosa por participar do programa. E espero ter contribuído de alguma forma, né? Muito. Para que outras pessoas também seja o momento que esteja passando, qualquer questão que esteja passando, tudo passa e a gente sempre pode se reinventar. Sempre. Pronto. A frase que termina o programa. Meu amor, um beijo grande. Fica aí um pouquinho que eu vou me despedir do público, que a gente ainda vai conversar um pouquinho, tá bom? E pra você que esteve com a gente até agora, compartilhando tanta riqueza de vida, tantas lições, muito obrigada. Na próxima segunda-feira tem mais, às nove horas da noite, você não esqueça, hein? Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. e até lá.